Fala aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um diário de obra aí pra vocês, né amor? É isso aí! Então pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aí que nós começamos a instalação do porcelanato aqui da nossa casa, o porcelanato principal que vai na casa toda, né amor? Isso, o porcelanato aqui do chão, a gente vai mostrar pra vocês como que já tá ficando e falar um pouquinho mais dele também pra quem ainda não viu os outros vídeos. Exato, a gente vai contar em detalhes aí e falar um pouquinho do nome também, como junta, como a gente vai instalar e todos os detalhes, né? É isso aí! Então partiu pra mais um vídeo aí pra vocês, ó, hoje eu vou mostrar aqui o pôr do sol. Se eu falasse pra vocês que hoje de manhã tava um tempo fechado, chovendo pra caramba, vocês não acreditam? Não, 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 não acredito. Nenhum? Tava, muito dublado, né? Hoje cedo, nem? Parecia que ia ficar o dia inteiro chuvoso e acabou abrindo o sol. Então, olha como que tá isso. É sério, a gente veio cedo e falou, nossa, o pessoal do gesso tava aí, né? Falei, hum, será que o pessoal vem, mas a parte interna também dá, que a gente ia tampar os domos, né? Pra gente fazer a instalação aí, começar a instalação do porcelanato. E aí, falei, vai chover o dia inteiro, a previsão no Google era chuva, olha como que tá isso. É. Caramba! Maravilhoso, ó. Então tá aí registrado aí o nosso pôr do sol. Top! Amanhã chega caçamba pra gente jogar essa sujeirinha aqui, o restinho que tem aqui do gesso, ó. Tá quase. A gente já começou a dar uma limpada no terreno. É, já deu uma boa limpada, né? A gente mostrou no último vídeo. Agora, é bom que... Por que a gente quer limpar, pessoal? Porque olha como que tá crescendo o mato ali no fundo, ó. Então ali a gente tem que limpar, porque quando cerca, assim, teoricamente quem tem que cortar o mato é a gente, né? Porque o condomínio que faz o corte do mato aqui dos terrenos, né? O próprio condomínio tem a máquina e tem uma empresa, então eles fazem... Eles passam com a máquina e cortam tudo, mas os terrenos de apoio que estão cercados, eles não entram. Sim. E aí vai ficando. A gente tem que desocupar pra eles continuarem limpando, né? Porque daqui a pouco o mato vai tá alto. Aí fica alto mesmo. Então, gente, ó, falando com a atualização pra vocês, em breve a gente vai ter a atualização aí das bancadas, né, amor? A gente já enviou pra marmoraria, a gente só tá decidindo aí só qual, né? Com qual que a gente vai fazer e tudo mais. A gente já definiu... Ai, pronto, mosquito. Nós já definimos aí cor. Sim. A Amanda já fez os desenhos. A gente tinha dúvida aí em quanto se deixava com o rasgo de cooktop, enfim. Nesses detalhes a gente vai fazer um vídeo e falar pra vocês sobre essas escolhas. Pintura também, até o pintor passou hoje aqui pra dar uma conferida no trabalho do gesso, né? Em breve também a gente já vai começar a pintura. Já corri atrás também aqui. Comecei a correr atrás, na verdade, do paisagismo aqui da frente. Logo também tem novidade. Então pra vocês verem que tem bastante coisa aí pra acontecer, pra vocês ficarem ligados, né? Então se você tá chegando aqui agora, já se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum desses vídeos aí, dessa reta final aqui da nossa casa. Tem muita coisa pra acontecer aí ainda. Tem. Então, gente, ó, esse aqui é o porcelanato. A gente tá usando interno, né? Tem bastante caixa, ó. As caixas estão todas aqui. Esse aqui não, que é o da cozinha. Mas o restante é. Então, ó. Então, aguardado aí o porcelanato do chão principal, né amor? Isso. O que vocês acharam da cor, pessoal? Olha que maravilha. A gente amou a hora que ele colocou no chão, que ficou coisa mais linda. Agora dá pra ver bem, né? Como que fica toda a composição já. Porque ele já fica maior. Já abre bem, né? De como que vai ficar aí. Dá um geral aqui pra mostrar pra vocês antes, ó. De como tá ficando, ó. É, a Amanda já vai falar aí. Agora, vamos ver. Vamos comentar com eles, né amor? Pra quem não sabe o nome. Ou, de repente, quem tá chegando aqui agora. A gente tem vídeo aí de todos os porcelanatos que a gente utilizou aqui na nossa casa. Detalhado, né? Mostrando cada um. Se você quiser ver mais em detalhes, tem esses vídeos aí que fica de dica, né? A gente vai até deixar aqui o link pra vocês conferirem. No caso, esse, né? É a etapa aqui do chão. Esse aqui é o Barcelona Block, né? Isso, é o Barcelona Block da Delta. Ele é um acetinado e a medida dele é 84 por 84. Sim. Então, só pra vocês entenderem aqui como que vai ficar, né? Mais ou menos a paginação dele. A gente começou com o inteiro de lá pra cá. Então, e aqui pra cá a gente colocou o recorte. Então, ele vai ficar aqui. Vai vindo de lá pra cá. E vai dar um pequeno recorte ali, aonde vai ficar atrás da porta de entrada. Então, vai ficar menos visível possível. E aqui, a gente vai entrar, já vai ver o piso inteiro. Porque, tá vendo? Ele vai vir inteiro até chegar aqui. E o único recorte que vai dar é aqui, nessa palitinha aqui de trás. Então, a gente jogou o recorte pra cá. Então, a visão principal que a gente vai ter daqui entrando na sala, a gente vai ter a visão dos pisos inteiros. Então, que é o que a gente queria. Os recortes sempre tem que ficar pro lado aí mais escondido, né? Não ficar tão visível. Então, a gente sempre escolhe esses pontos, né? Aqui, no caso, atrás dessa paleta. Aqui, a gente tem a janela. Então, vai ter uma cortina. Então, também vai ficar mais escondido. E aqui também, atrás da porta. Então, é legal pensar nesses detalhes. E fica de dica aí, pessoal. Dica da arquiteta. Direto da mente da arquiteta, de uma profissional, né, amor? Sim. Porque é muito importante vocês definirem essa questão da paginação. De repente, você senta aí, né? Com a sua arquiteta, com o seu arquiteto. Pra vocês definirem aí essa questão. Porque faz uma diferença gigante. A gente já foi em casas aí. Faz, com certeza. Que o pessoal não dá muita importância pra essa paginação. Às vezes, deixa até pro próprio profissional que vai fazer a instalação. E, às vezes, eles não têm a mesma visão, né? Então, é importante. Eles têm esse conhecimento, né? Óbvio. Mas, cada um tem uma visão. Então, é muito bom definir junto com a arquiteta. Com o seu arquiteto. Isso aí, pra... Igual aqui. Vocês vão ver o resultado depois. Você vai entrar. Você vai ver peças inteiras aqui. Isso aí faz toda a diferença. Com certeza. Igual aqui. Ah, mas aqui deu um recorte. Sim, deu um recorte. Pra gente conseguir começar inteira. Aqui vai ter já. Aqui vai ter cortina. É. Porque a nossa preocupação era vir com essa peça inteira. Só pra vocês entenderem. Aqui tem esse recorte. Esse relevo aqui, né? Da porta. Então, a porta é um pouquinho mais recuada pra frente. Então, a gente queria jogar essa peça inteira. Pra ela vir inteira aqui na frente da porta. Pra você não entrar e já ver aquele recorte. Bem na entrada da casa, né? Então, é legal você já entrar na sua entrada principal. Já ter aquele piso inteiro. E na visão principal que a gente fala, né? Que aqui é... O seu olhar já vai ser direcionado pra essa parte aqui. Então, por isso que é legal pensar nesse detalhe. De ter o piso inteiro nos olhos, né? De onde tem essa visão. Isso. E outra coisa muito importante também. É a questão de você iniciar aí o piso, né? Igual aqui. Aqui a gente estendeu ele inteirinho até o final do corredor. Isso. Pra você... Igual aqui a gente vai começar com uma fileira inteira. A gente já começou com o recorte, igual a Amanda comentou. Então, a gente esticou a linha lá de fora a fora. Ela fez todo o alinhamento lá do piso, no prumo, tudo certinho, nível. E aí sim, agora a gente pega dessa lateral pra casa. Né, Amanda? Isso. E outro detalhe interessante também. Aqui, ó. Como a gente vai ter a cozinha aqui na lateral. Vai ser o mesmo piso. Então, a gente começou inteiro daqui e vai vir pra cá. O recorte, tanto na cozinha como na área gourmet. Eles vão dar aí um recorte embaixo da bancada. Que é um lugar que também fica escondido. Então, o recorte é vindo aqui inteiro. O recorte dessa parte vai dar lá, que é onde vai ficar a bancada. E aqui da área gourmet também vai dar lá na ponta. Que é onde também vai ficar a bancada e a churrasqueira. Então, são pontos também que ficam aí escondidos. É muito importante isso aí. Porque faz uma diferença. Nossa. A gente foi em cada casa. Que tem uns recortes assim, nada a ver no meio do nada. É. Então, é legal pensar isso. E ali no corredor também, né? Que a gente já mostrou. Que ficou a peça inteira. Porém, vai dar... Tá dando o recorte só aqui. Onde vai ficar atrás dessa paleta da porta. Então, também é outro detalhe que vai ficar aí mais escondido. Mas tá ficando bem legal, né amor? Tá ficando top. E aí também, ó. Um outro detalhe. Pra evitar até de quebrar a pedra e ficar correndo risco de encaixe. A gente deu uma quebradinha aqui também, ó. Onde vai ficar a porta no batente. Depois a gente encaixa o piso melhor. E depois a gente completa de novo. Aí com o cimento. Por isso que vocês estão vendo meio quebradinho ali. Dá pra fazer, porém dá mais trabalho. Igual a peça que ele recortou. Essa peça aqui, ó. Então, essa peça aqui, com esse recorte. Se ela vai entrar bem justa ali na parede. A chance de quebrar ela é muito grande. Por causa justamente dessa partezinha aqui, ó. Então, ele dá uma quebradinha ali. Não tem problema nenhum. Vai ter o batente. Depois que você quer sentar o piso. Vem e refaz de novo ali com o cimento. Não tem problema nenhum isso aí. Isso. O espaçamento... Hã? Não, pode falar. O espaçamento que a gente tá utilizando aqui é um milímetro, né? Uma junta de um milímetro. Um outro... Uma outra dica que a gente fez. Questão aí de alinhar com a nossa equipe. A gente tá utilizando três espaçadores em cada lado do piso, né? O piso tem quatro lados, né? Então, a gente tá usando três ali, três aqui, três aqui, mais três aqui. Nossa, mas por que tanto isso? Porque a gente quer um alinhamento e o nível perfeito, pessoal. A gente quer pegar uma moeda aqui no final, ó. E jogar ela e correr lá no final. Não vai poder parar aqui. Ah, nossa. Mas é o padrão, né? Que a gente vem fazendo, né, amor? A qualidade que a gente preza sempre. Então, a gente vai... Vamos investir um pouco mais. Porque não é custo. É um investimento pra ficar ainda 100%. Então, a gente vai investir um pouquinho mais. E até porque o espaçador não é tão caro, assim, pra você gastar. Mas caro é cunha. A gente já tem algumas... A equipe já tem algumas cunhas, né? A gente também. Então, a gente tá tentando aproveitar aí as cunhas, mas os espaçadores têm que gastar um pouquinho. Mas não é uma coisa absurda, né? De cara. Então, acaba compensando pra ficar um assentamento de qualidade mesmo. É, você vê? Ela fica muito legal. Não tem nada. Junta, não rasca nada. É. Isso é ótimo. É, outro detalhe também que é bom a gente repassar com vocês. É onde que vai ser estendido esse piso, né? Então, ele vai ser aqui toda a área social. É a parte aqui do living. Toda a parte aqui da cozinha. Área gourmet. Aqui no lavabo também vai o mesmo piso. Só o revestimento ali que vai ser um detalhe diferente. Então, ele vai vir até aqui. Aqui onde a gente tem a dispensa. Na lavanderia também. Saindo aqui da cozinha tem a lavanderia que vai ser o mesmo piso. Só vai ser dividido pela soleira. Aqui na corte não vai ter divisão, né? Não. Vai ser um pedido topíssimo. Vocês vão gostar bastante. Vai ficar bem legal o acabamento. E aqui na área externa já é outro piso. Então, aqui parou. Aqui nos quartos vai ser o mesmo piso. Corredor. No banheiro é outro. Aqui nas suítes. Todas as suítes, né? É o mesmo piso. Aqui também na suíte de casal. E no corredor aqui a continuação. E closet. Então, vai ser em todos esses ambientes a continuação do mesmo piso. Daí a gente vai mostrando aí como que vai ficando todos os ambientes. Vai ficar lindo, hein, amor? Vai. A gente tava ansioso aí pra começar a estender esse piso aí. Já começar a sentar esse piso no chão aí. Porque é o principal da casa, né? É o que agora vai dar o acabamento. Falta aqui tudo. Agora vai ficar tudo legal. Vai ficar lindo isso aqui. Vai ficar perfeito. Roda-pé é a altura? A roda-pé vai ficar com 15. 15, pessoal. Então, a altura eu tinha esquecido de falar. A altura legal também aí do rodapé. Então, a gente vai mostrando aí pra vocês. Atualizando aí sobre o processo aí de assentamento aí do nosso porcelanato principal aí da casa, né? Do piso. E assim que for evoluindo, a gente vai mostrando aí como vai ficar. Deixa a sua opinião aí pra gente saber, pessoal. O que vocês estão achando? Vocês gostaram aí? Como a gente já fez o vídeo mostrando o piso, vocês já viram, né? Mas agora aqui, com ele aqui assentado, né? Com mais peças em volta, dá pra ter uma noção melhor aí. E tá bem claro aqui. Agora também dá pra vocês terem uma noção. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da cor. Vocês estão gostando do formato, do tamanho, né, amor? A combinação aqui com os outros elementos da casa, né? É isso aí. Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. É super importante, né? Ajuda muito o canal. Se inscreva também pra você acompanhar e ver como que vai ficar aqui todo esse piso instalado final aqui na casa, né, amor? Com certeza. E ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. É isso aí. Espero vocês, então, pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até amanhã, gente. Tchau. 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 Tchau.